Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valmir Salles do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto maravilhoso para você estar fazendo aí na sua horta, na sua chácara, no seu sítio. Mas se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, o seu like, ele fortalece muito o nosso canal. Siga as nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo assim vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Vamos dar uma olhada no projeto? Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês. Nós nos veremos no próximo vídeo. Fica com Deus! Tchau!